Música Semana Música Música Mano, estão todas aqui loucas Olha, olha, olha a frita Logo mais esse episódio vai voar com minha barata Vai no poste Vai estar babado Cadê a outra? Porque minha bunda é Minha bunda é Aqui é minha outra filha Opa, filho Música 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 Olha, mano, a amiga que é amiga, ela fica aqui lá no quarto esperando a tua amiga terminar de ensaiar Porque eu já tô liberada Nesse bloco eu não tô porque eu erro pra caramba Agora eu também tô enterrando Eu tô enterrando Música Ô filha, aprende filha, que é isso, eu já fui limada Música 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 A gente está me chegando no estádio Mangueira. Vamos começar agora a conversar o lábio. Vamos começar agora a conversar. 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 Vamos começar. 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 Vamos começar.